no caso aqui ainda temos o modo dnb e coisas simples como vocês podem ver aqui o whatsapp está normalmente apenas só outros aqui é o apk do whatsapp gb já sei que já estou um bom tempo mesmo sem trazer o whatsapp gb aqui no canal sendo que o whatsapp gb é um dos whatsapps muito 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 legal fora outros modos aqui nos três pontinhos vocês podem ver que ainda temos aquelas nossas opções de configurações gb nem a conversa personalizada já temos aqui neste tabu ainda temos tema status nem coisa que o whatsapp já está um pouco diferente em configurações você ainda tem a opção de draw para o pessoal que fez aí a extensão deste whatsapp e está meio diferente aqui o gb whatsapp mas vou procurar aqui as opções de privacidade que você já sabe como é que isso faz aí para baixar o tema legal temos aqui a opção de resposta automática tá ok a exclusivo aqui no whatsapp gb nos whatsapp tem mais gostado deste jeito tá ok vou poder mostrar aqui algumas opções de privacidade tá ok eu sei que você gosta do whatsapp modificado por conta das opções de privacidade né não sei onde é que está aqui mas vou poder procurar aqui as opções de privacidade não vou encontrando aqui mas tá ok em outros modos você tem aqui algumas opções de modar e como a estilo botar notificação, ícone para, nome e data, sempre online, backup e aquela coisa que eu já tinha falado nos vídeos bem bem antigo aqui no canal ok então é basicamente isso o link para o link para o download você já sabe que está aqui na descrição do vídeo não estou encontrando aqui as opções de privacidade mas enfim é porque eu não tinha mexido aqui no whatsapp ok temos aqui algumas opções de aparência temos a opção de tela, a tela principal para você estar mudando aqui temos a opção de notificação, aí direto compartilhamento de mídia, outras modificação, bloqueio, você tem aqui a opção de bloquear o whatsapp, levar ativos de abrir logs no caso que vai mostrar todas as atividades dos seus contatos o pessoal que tem aqui, uma espionagem, uma espionagem onde vai mostrar quando foi que o seu contato público ou status alterou o perfil, alterou o recado no caso aquele primeiro status status que nós temos antes dos status dos seus, status igual a status do instagram, etc ok então é basicamente isso eu trouxe o whatsapp gb de volta eu trouxe aqui o whatsapp gb de volta e espero que você tenha gostado deste vídeo e se gostou não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like ok então eu fico por aqui até o nosso próximo vídeo ok qualquer coisa deixe o seu comentário e o vídeo ok e aí